Cara, olhando essa tabela antes de começar a gravar o vídeo, é um pouco impressionante, né? Do 38º ao 2º, são 6 pontos. Do 38º não, do 8º ao 2º são 6 pontos. 38, Fortaleza, 44, Palmeiras. Cara, é um equilíbrio muito grande. Muito grande. E se tu para pra olhar, só grandes times, pô. Fortaleza vivendo o melhor momento na temporada. Flamengo ou Flamengo? Atlético com a força que tem. Fluminense, semifinal de Libertadores, Bragantino fazendo uma temporada, um campeonato brasileiro muito bom, né? O Grêmio, pô, acabou de ganhar no Palmeiras. O próprio Palmeiras, o Botafogo tá ali disparado. Então, assim, é impressionante. Muito se fala que o Brasil não merece a quantidade de vagas que tem na Libertadores, né? Mas se tu for procurar oito times melhores no continente, pra tá disputando a principal competição de clubes do continente, acho que você vai ter muita dificuldade de achar. E também é aquilo, né? Transforma o campeonato num campeonato muito mais emocionante, mas num campeonato onde qualquer deslize, ele tá uma punição maior, né? Quando você não ganha no campeonato, a punição, ela vem grande, porque tá todo mundo. Ou na sua cola, ou você tá poucos pontos dos times à frente de você. Por exemplo, o Palmeiras, que perdeu pro Grêmio essa rodada. É um Palmeiras que já tá se preocupando muito mais com o Bragantino, tá se preocupando muito mais com o Grêmio do que tava se preocupando com o Botafogo. Mas a gente tá aqui pra falar sobre o Atlético. De qualquer forma, o equilíbrio é um cenário real desse campeonato brasileiro, e principalmente dessa parte de cima. Ainda bem que a gente não tá falando do equilíbrio da parte de baixo, que tem acho que dois clubes distoando e vocês sabem exatamente quais são. Mas feliz de tá fazendo esse vídeo. O Atlético volta ao G6 do campeonato brasileiro, um lugar que ele nunca deveria ter saído. Mas vendo esse equilíbrio, dá pra entender por que ele saiu. O campeonato brasileiro, ele tem essa linha tênue, talvez maior, do que qualquer liga do mundo. Olha que eu acompanho muitas ligas por aí. Mas nesse nível de equilíbrio é muito difícil você pensar. Ah, Premier League? Não. Eu não acho que isso faça o campeonato brasileiro ser o melhor do mundo, mas eu acho que isso faz o campeonato brasileiro ser extremamente difícil. E o Atlético agora tem 14 jogos. São 14 jogos que podem botar ele numa posição até de G4. Por que não, né? A gente tá falando de um time que tá 3 pontos do terceiro lugar, então assim, é uma realidade. A gente tá um jogo de entrar no G4. A gente ganhando do Coritiba. E o Bragantino perdendo o próximo jogo que é contra o Bragantino e Palmeiras, que pode acontecer, claramente. A gente pode falar de um Atlético no G4 da competição. Sabe? A gente tem que aproveitar essas brechas quando tem confronto direto, cara. O confronto direto, ele tem um peso muito maior nesse campeonato. Então assim, um confronto Palmeiras e Bragantino, que seja empate. E o Atlético ganha do Coritiba, vai ser Atlético 43, Bragantino 43, Palmeiras 45. Óbvio que quando a gente olha a tabela do campeonato brasileiro, é impossível não pensar, não lembrar dos pontos que a gente deixou pra trás e que podiam tá fazendo total diferença, botando o Atlético até numa segunda colocação. Mas é o que eu falo. Todo mundo tem os seus ICs no campeonato, né? E se o Botafogo não tivesse empatado aquele jogo? E se o Palmeiras não tivesse tropeçado? E se o Grêmio não tivesse tropeçado? Então acho que isso não pode e nem deve ser um peso pra reta final da competição. Mentalmente o Atlético, ele parece ainda com algumas questões, mas acho que essas duas vitórias são, óbvio, importantíssimas pra tabela, mas importantíssimas também pro mental da equipe pra segurar essas 14 decisões que vem. Principalmente os próximos quatro jogos, Curitiba, Grêmio, Botafogo e Bragantino, não necessariamente nessa ordem. Porque a gente tá falando de um jogo onde o Atlético tem um compromisso muito grande no Clássico. O Atlético tem uma necessidade de vencer muito grande contra o Curitiba, porque é o pior time do campeonato, é um time extremamente frágil, então é aquilo, se o Atlético não vence, ele tá errado, se o Atlético vence, não é mais que obrigação. E a partir daí são três times da parte de cima da tabela. Confrontos diretíssimos contra Grêmio e Bragantino, e uma possibilidade de, querendo ou não, tirar ponto do líder Botafogo. Mas principalmente os confrontos diretos contra Grêmio e Bragantino. Se a gente conseguir sair com um saldo positivo nesse cenário, acho que o campeonato, ele passa a ser outro pra gente. Acho que o campeonato passa a ser um campeonato muito mais legal de disputar. Enquanto você tá mais perto do topo, eu acho que o campeonato, ele fica mais legal de disputar. O campeonato do Botafogo é muito mais legal que o campeonato do Curitiba de se disputar. Mas assim, 40 pontos, faltando 42 em disputa, o Atlético não faz um campeonato brasileiro ruim. Eu acho que o que a gente pode falar é que poderia ser melhor. Mas eu não consigo achar que o campeonato brasileiro que o Atlético, ele faz nesse momento, é um campeonato ruim. É um campeonato de alguns deslizes, mas de uma pontuação legal, cara. De uma pontuação legal. Eu acho que os 10 jogos de invencibilidade cada vez precisam ser mais respeitados. A gente tá falando de um Wesley Carvalho que nos últimos 30 pontos, 5 e 5, somou 20. Sabe? O aproveitamento do Palmeiras é 61. O único time que tem um aproveitamento melhor que o Atlético nesses jogos é o Botafogo. Então, assim, a gente tá melhor do que o Wesley, nesse momento, tá melhor que grande parte do campeonato nesse recorte, né? Óbvio que, no final das contas, pode favorecer o Wesley. Mas eu sinto o time com um pouquinho mais de disposição pro campeonato brasileiro, né? Não sei se é por causa dos retornos, não sei se é por causa, enfim, que só sobrou isso, mas a maneira que o jogo contra o Flamengo é extremamente comprometida. O fato de não ter desistido até o final contra o Inter, eu acho que traz um retorno, querendo ou não. Quanto mais você se compromete com a competição, eu acho que maior você fica na competição, sabe? É aquilo que eu sempre falei pra vocês. Campeonato brasileiro, Libertadores, são campeonatos que não te dão nada de graça. São campeonatos que vão fazer você se esforçar ao máximo pra conseguir o que você deseja, você conseguir o que você almeja, sabe? E o Atlético, ele tem toda a condição de conseguir o que ele deseja, conseguir o que ele almeja, porque começa a competir mais, começa a pontuar mais, começa a ser mais certeiro. Tem momentos de bom futebol, tem, mas tem momentos onde tudo que importa é pontuar, e eu acho isso legal, acho isso legal, porque no final das contas é uma tabela muito mais voltada pra pontuação do que pra nível de atuação, mas óbvio que as boas atuações vão te botar na parte de cima da tabela. Preocupado com os desfalques pro próximo jogo, não ter Vitor Bueno, possibilidade de não ter Vitor Roque, não ter Mads, vai fazer a gente se desdobrar, mas repito, o Atlético, ele enfrenta o pior time do campeonato. Na próxima rodada, eu quero tá vindo aqui falar, talvez na entrada do G4 com 43 pontos, tá? É isso, rapaziada, comemorem o G6, mas entendam, o campeonato brasileiro é difícil pra cacete, mas muito difícil mesmo. mas eu vou te ver, 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 mas eu vou te ver,